A CIDADE NO BRASIL 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 Senhor João, Gabriel, Senhor Gabriel, será aceita casar com a Senhor Giovanna? Sim. Sim. Senhor Giovanna, tem jeito de casar com o caô? Sim. Senhor Giovanna, aceita casar com a Senhor Giovanna. Sim. Senhor Giovanna, aceita casar com a Senhor Giovanna. Senhor Giovanna, aceita casar com a Senhor Giovanna. Senhor Giovanna,�ahradilla... Senhor Giovanna, aceita casar com o caô? Senhor Giovanna, aceita casar com o meio da prazer. Você me fez de coração relacionado Sonhar, sonhar, sonhar Pra esse dia se enxergar Leva o futuro, leva o coração Eu quero que você caia na sua vida Na cruz São João, São João Fecha boa, viva São João São João, São João Fecha boa, viva São João Quanta coisa pra fazer, quanta coisa pra tomar Tem canjica pra mexer, tem o corpo pra ralar Vamos falar um pouco, vamos mexer com a canjica Vamos falar um pouco, vamos mexer com a canjica Rala um pouco, mexer com a canjica Rala um pouco, mexer com a canjica E depois de tudo pronto, vamos agora dançar Rala um pouco, mexer com a canjica E depois de tudo pronto, vamos agedir com a canjica Vamos lá, vamos lá, vamos lá Rala um pouco, mexer com a canjica E depois de tudo pronto, vamos lá Pouca hora, viva São João Rala um pouco, mexer com a canjica O que é isso? 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 O que é isso?